O bem do céu chegou Estou feliz, agradeço a você Esse amor é verdadeiro E me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você, não Não há nada melhor Solta a voz, Salvador Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer No seu calor Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer Me aquecer No seu calor Meu bem, você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Uma forte sedução Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz Agradeço a vocês Esse amor é verdadeiro E me faz sentir prazer Te dou o meu carinho Com a pureza da paixão E te desejo E te desejo E te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você Eu adoro amar você Não há nada melhor Vai Vai Vão Vão Eu adoro Sou o seu amor 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 Vou te abraçar E aquecer No seu calor Uou Você já sabe Que eu sou o seu amor Amor, vou te abraçar Me aquecer no seu calor Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão E te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Com a glória e o sol Eu adoro ouvir vocês cantando Não há nada melhor Solta a voz, vem! Eu vou te abraçar E eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer no seu calor Vou te abraçar E eu sou o seu amor Amor, amor, vou te abraçar Me aquecer no seu calor Eu vou te abraçar E eu sou o seu amor Amor, 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 vou te abraçar Me aquecer no seu calor Eu quero ver essa galera que é o meu carinho Amor, 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 eu vou te abraçar Me aquecer no seu calor Amor, amor, vai te abraçar Me aquecer no seu calor Amor, amor, eu vou te abraçar Me aquecer no seu calor